Precisava ir no posto, comprar mais cerveja pra continuar o churrasco de casa sexta-feira Pedi o carro emprestado, o nenhum do meu amigo, mas confesso que depois fiquei foi arrependido Carro antigo, mano, só o dono conhece, se outro for dirigir tem que rezar uma prece Um no 92, daqueles que já rodou muito, que pra poder dirigir o dono tem que passar um curso E ele falou, pra tu entrar no carro só tem um G, a porta do motorista não abre, só a do passageiro A posição do banco não mexe porque tá soldado, o cinto de segurança no freio de mão dá um laço Se for abrir o vidro, não abrir tudo não pode, se você descer muito depois ele não sobe E pra ligar o carro, era quase uma simpatia, tive que anotar no papel porque senão eu esqueci Cê vira a chave, 10 segundos tem que esperar, aí cê liga e espera 5 minutos esquentar Tá 3 acelerada, forte, bem fundo pisando, se não fizer desse jeito ele fica afogando Já tava desistindo, meu Deus, de naquele pouco, carro tinha tanto segredo que tava dando desgoto Ele falou, vai tranquilo, que o carro era pipoco, que só pegando subida que ele dava uns estouro Pra poder estacionar ele também deu uma dica, vira a roda pro meio fio se tu parar numa descida Ou já leva um tijolo pra rodar, dá uma travada, se parasse na subida, na partida não pegava Aí veio uma dica que foi de assustar, ele falou se caso o freio não funcionar No primeiro toque que você pisar, vamos o pedal 3 vezes que o carro vai frear Minha nossa eu tava vendo, era o caminho da morte, pra eu retornar com vida, só por Deus e com a sorte Falei não vou mais, ele falou que é isso, só tem mais 3 coisas que eu tinha esquecido O documento tá vencido, cuidado com a polícia, o rádio não funciona, tá de feito, ele não liga Se fizer o que eu falei, você não vai ficar na mão, só põe vintão de gasolina, senão tu chegar lá não